Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado do Investir com 100. Bom dia a todo mundo, são 8h35 da manhã do dia 12 de junho de 2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui. Nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira misto para os ativos do portfólio. Está o volume bem positivo de uma sexta-feira. Acho que a galera está começando a acordar para a inflexão no macro. O Banco Pan-Americano em destaque, o Banco Pan, com subida de 10,23% no dia. Passando os acontecimentos, a gente começa a olhar para a Pets, que teve análise no canal feita nesse final de semana. Forte possibilidade de entrada no portfólio. Tivemos também análise no final de semana de Ambev, Sequoia, a Companhia Brasileira de Alumínio e a Natura & Co. Todas as análises disponíveis, tudo acessível também pela playlist, análises 1T23. O NIP fazendo oferta pela compra da Braskem, 10 bilhões de reais pelo controle da participação que está com a Novo Honor, a antiga Odebrecht, com alguns condicionantes no que tange negociação de endividamento, informações ainda preliminares. Então, a Oncoclínicas lançando follow-on, que vai ali, oscila entre o esperado de 700 a 900 milhões de reais. 71% follow-on secundário, então basicamente um follow-on para dar uma saída para um pedaço da participação. Não sei se completa um pedaço, mas parte da participação do Goldman Sachs que eles têm na companhia. MP28 da Klabin, a segunda máquina da Puma 2, começando a operar, o que é bem positivo, a última etapa de um período de investimento bem agressivo feito pela Klabin, que está aí no portfólio tem algum tempo. Está a máquina de papel cartão, diferente da primeira, que é de Kraft Liner. Agora, como começa a fase mais forte de desalavancagem, a operação deve ter uma evolução, um resultado muito agressivo, e cada vez mais a melhoria da dinâmica, alavancagem versus operacional financeiro. Exportação de carne bovina, com aumento de volume e queda no preço na exportação, está em grande parte por China. Continuidade, um cenário que eu vejo como bem positivo. Minerva continua extremamente alinhada. A gente deve ver uma continuidade do ano bem positiva. A gente vê, inclusive, pressão forte e negativa na rouba aqui do Brasil, que é bem positivo para a redução de custo da operação. Então, mesmo recebendo mais fraco lá de fora, a gente acaba pagando menos pela carne aqui, o que é bem positivo, pelo gado. Enerva iniciando o processo de busca de parceiros estratégicos para geração em renováveis, o que acaba mostrando ali a necessidade que a operação tem de diversificação da operação de termoelétrica, para justamente poder ficar menos suscetível a momentos que se vive no cenário energético brasileiro. É possível follow-on da CVC, aparentemente deve ser de 200 milhões de reais. Eu imagino que seja para comprar uma máquina do tempo, para voltar para a época de quando o negócio fazia sentido nos moldes atuais, mas, rá rá, brincadeiras à parte, acho que é afundar dinheiro no negócio que está indo na direção errada. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento da semana passada, a gente tem azul, soja 3, a boa safra semente e ambipar. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba, beijo com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com a live no canal, às 8 da noite, às 10, tirando dúvida de vocês. Valeu, galera, beijão!